O vereador Ricardo Cruz defendeu o projeto de autoria dele em tramitação na Câmara que dispõe sobre a proibição do manuseio e da utilização da queima e da soltura de fogos de estampido e de artifícios e outros artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso. Ele reforçou que a proposta não quer acabar com a venda de fogos, mas proibir a produção daqueles que fazem muito barulho. Porque só quem sabe é quem tem o animal, como eu tenho vários na minha casa, cachorro quando solta fogos só falta derrubar a porta lá, se cortou todinho, porque é uma coisa que afeta demais os animais. O animal tem uma audição quatro vezes superior à humana. Então quando a gente solta o fogo, a gente escuta na intensidade, ele escuta na intensidade quatro vezes maior e ele não entende o que é aquilo. Então é um sofrimento muito grande. Isso também afeta os seres humanos. Você vê que é uma coisa que não afeta só os animais. Nós estamos aqui como ativistas da causa animal, mas sabemos também dos efeitos nocivos desses fogos de intensidade muito alta que provoca também no ser humano. Nós estamos lutando para que acabe a tradição. Sabemos também da quantidade de emprego que essa indústria também gera. Nós estamos apenas pedindo, nosso projeto é para que diminua a intensidade dos fogos de artifício. E isso tem condições de ser feita. Ele recebeu o apoio dos colegas Almi Fernando e Jaime Asfora. A gente sabe que é uma questão polêmica, gera renda, gera emprego, mas a gente tem que ver como pode se alucionar para que não prejudique ninguém, né? Não prejudique o empresário, mas também não prejudique a saúde das pessoas e também dos animais. É importante lembrar que o projeto de Vossalice não acaba com os fogos de artifício. Isso é uma tradição em nossa cidade, mas ele apenas acaba com os fogos de estampido, né? Pelo que eu sei, os fogos que não causam barulho e que não causam problemas, né? Desde que devidamente manejados pelas crianças, com o apoio dos pais. Então, gostaria de ter parabéns por essa ousadia positiva, por essa coragem, por essa iniciativa inovadora. E, mais uma vez, conto com o meu apoio integralmente, vereador Ricardo Cruz. Tchau, tchau.